Bom dia, família Belas Orquídeas. Estou vendo esse vídeo para falar um pouquinho das minhas meninas, o quanto elas significam para mim. Eu sempre gostei de orquídeas, mas nunca tive, né? E quando eu conheci a Bela, vendo o trabalho dela, a paixão dela pelas orquídeas, também acabei me apaixonando e vai fazer agora em outubro um ano que eu comecei a cultivar minhas meninas. Então aqui está um pouquinho das minhas meninas, que todo dia eu levanto de manhã e venho conversar um pouquinho com elas. Às vezes eu estou um pouco triste para baixo, aí eu venho, fico aqui falando com elas, extraindo a minha cabeça. E aí quando eu percebo, eu não estou mais triste. Então, ultimamente a minha paixão está sendo um sídio. Olha o tanto de um sídio que eu tenho. Olha que lindeza. É linda essa menina aqui, ó. Eu ainda estou em fase de adaptação, porque eu não tenho muito espaço, né? Então, está ainda em fase de adaptação. Então, essas daqui, ó, eu replantei elas. Tchau. 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 Tchau.